Vamos lá, as informações, atualizando essa notícia em primeira mão que se trouxe ontem. É verdade, Douglas. Novamente voltando, a Eliezer também na redação. Nós estávamos ontem ao vivo, trazendo as informações do dia a dia, e nós falamos em primeira mão da operação. Até por conta da nossa ética, a gente não podia informar que operação era essa, porque estava sendo executada. E aí, logo após o ao vivo, nós fomos chamados até o DENARC, e lá nós encontramos essa quantidade de entorpecentes, que vocês estão vendo aí, até aparelhos de comunicação, o Autoc, enfim, a operação DENARC 48, em vários pontos da cidade, mas principalmente na zona norte de Teresina. Quando nós entramos ao vivo, informando que os policiais estavam na zona norte, eles estavam já próximos do Clube do Gari, ali próximo ao aeroporto, naquela região. O saldo, nove presos, inclusive mãe e filha. Eu conversei com o delegado Samuel Silveira, coordenador do DENARC, e ele deu mais informações sobre essa operação. E aí, o Francisco Filipe, traz a conferência na tela, meu? Ah, tá aqui, é. Não, as informações, né? Sobre as informações, no caso, de mais essa operação, e Douglas, só pra gente enfatizar, é que todos os envolvidos foram 21 mandados de prisão, sabe? De busca e apreensão, perdão. 21 mandados de busca e apreensão. Nove pessoas foram presas, mãe e filha. Agora, Francisco, só um detalhe, quer dizer, em princípio, eram só os mandados de busca e apreensão. Isso. Mas aí, na execução dos mandados, pessoas foram presas, né? Pessoas foram presas, e no caso, são nove pessoas que, elas não têm ligação, algumas delas, porque são de facções criminosas rivais. Uma facção A, uma facção B, são pessoas aí que cometem crimes e que estão, no caso, traficando esses entorpecentes.